Para Jorge Carlos Fonseca, uma gestão adequada da água é crucial e só será possível com o envolvimento do cidadão, enquanto consumidor final, sobre quem recai a responsabilidade de eliminar práticas e comportamentos geradoras de desperdícios. Na sua mensagem alusiva, o presidente da República disse que a vida e a personalidade do Cabo Verdeano estão profundamente ligadas à água ou, mais propriamente, à sua escassez. Cita os três anos da seca severa que trouxe consequências negativas, mas, segundo ele, muito menos graves do que as vividas no passado, em situações similares. Em meio a tantos desafios verificados no setor, Fonseca realça os avanços na gestão da água, apesar de, na sua ótica, há ainda muito por fazer. Defende que isso não impede a necessidade de se aprofundar o debate, os estudos e a concepção de medidas que incluam, de forma definitiva, a escassez como elemento permanente das políticas de desenvolvimento. Segundo o chefe de Estado, entre outros aspectos, essa preocupação deve incidir sobre o Objetivo 6 do Desenvolvimento Sustentável, Água e Saneamento para Touros, até 2030. Conforme avança a realização deste objetivo, implica no país uma distribuição mais equitativa da água, não condicionada pelo poder de compra do meio urbano, mas orientada pela preocupação de elevar, de forma generalizada, a qualidade de vida das pessoas onde quer que elas estejam. Tendo em conta o contexto do país, sugere que os investimentos na pesquisa, produção e distribuição de água devem ser avaliados e não apenas pela taxa de retorno, porque o fornecimento de água é um serviço público pelo que a relação entre a entidade pública fornecedora e o cidadão não pode ser simplesmente a do comerciante-cliente. Quanto aos problemas financeiros que possam resultar da posta na eficácia social da distribuição da água, Fonseca considera que poderão ser atinuados pela adoção de práticas de tarifas diferenciadas, devendo cada família contribuir de acordo com as suas possibilidades. Adianta ainda que, do ponto de vista da salvaguarda do emprego, a água deve ser considerada um recurso estratégico suporte do setor econômico, devendo o modelo tarifário ser concebido de maneira a estimular a criação de novos empregos.